A freira pode ter saciado sua sede por sangue no primeiro filme, mas a sede por grana não. Então ela resolveu voltar a trucidar figurantes enquanto dá sustinhos nos protagonistas pra encher os bolsos. Agora deixa seu like e se inscreve ao final se gostar dos pontos que vamos levantar. Então vem ver tudo de errado com A Freira 2. Fora pro vídeo! O filme começa com o capeta fazendo churrasquinho de um padre. Olha só, a freira começou toda se querendo. Até parece que o filme é bom. Só queria saber por que primeiro ela perdeu tempo assustando Coroinha. Será que queria jogar futebol com um buri e tá matando o padre porque ele não entendeu? Enquanto isso as freiras de um convento no Acre descascam frutas enquanto uma delas conta uma história light. Sobre as freiras que descobriram um portal para o inferno. E justamente por esse portal um demônio escapara. Sério? Justamente por esse portal? Esse demônio escolheu a forma mais blasfema e a forma mais profana. O demônio tem se parecer com uma delas. Porque a forma de uma freira seria a mais blasfema e profana. E a forma de Jesus? E a forma da Nossa Senhora? Tá se achando hein minha tia? E como detiveram? Eles utilizaram uma relíquia. Um frasco contendo... E ela faz uma pausa como se tentasse lembrar se no frasco continha o sangue de Jesus Cristo. Ou uma cachaça de velho barreiro. Afinal as duas coisas tiram o demônio do corpo. Agora como é que essa véia sabe disso tudo se Irene não contou. E os líderes do Vaticano não ficam pamfletando o que aconteceu. Ela assistiu ao filme. O padre foi adenado o bispo. E o que foi feito da feira? Ninguém sabe ao certo. Aí tu tem que assistir esse filme minha querida. Já a Morris que tá possuído pela demônia trabalha numa escola para garotas. Ou seja lá que porcaria é essa que o filme não identifica. A menina Sofia lhe dá uma pulseira. Porém Lucrece arroba o presente. Então contando que não seja professor tu pode assaltar. Essa é uma limitação que nossas escolas não tem. Fala mal do Brasil agora. Já Jubileia faz uma entrega na escola. Ela deixa a mercadoria na dispensa. Porém escuta um barulho estranho vindo da escuridão. E garanto que sairá dali cagaceada. A freira mata a guria sem que ninguém nem mesmo as meninas que estavam na janela a um minuto escutem seus gritos. Pois estão num estúdio de gravação. Eu acho. De volta a Irene. Ela é avisada que tem visita. E o visitante inesperado já tá almoçando. Tá louco? O cardeal foi aí pessoalmente falar com ela devido a urgência. Mas antes de chamá-la tinham que lhe preparar o almoço. O vale-refeição dele tava prestes a expirar. Houve um incidente. Uma série deles. Mas a gente só resolveu fazer algo a respeito após o quarto. Pois tava todo mundo esperando que os irmãos Winchester resolvessem. Está indo pro oeste pela Europa. Mas a origem está em algum lugar da Romênia. Como é que tu sabe que a origem é da Romênia se o primeiro caso registrado foi na Hungria? E se tu tá te referindo ao filme anterior como não sabe que o tal lugar da Romênia é a Abadia de Santa Carta? Acho que tu te perdeu nessa linha de raciocínio. Descubra o que o demônio quer e aonde vai a seguir. Não. Tu não tá dizendo não pra preencher o clichê do herói que se recusa a participar da missão só pra aceitar logo depois, né? E a irmã Débora vai junto. Pois ninguém nesse filme tem autopreservação. Porém, Irene tenta convencê-la do contrário falando sobre todas as freiras que morreram. Você precisa de mim. Por que de ti especificamente se tu nem é tão religiosa? Vai sair no tapa com o demônio? Já Morris continua na escola sem problemas. Pois ninguém notou o sumiço da entregadora e o capeta deve ter limpado a cena do crime. Afinal, a freira demoníaca sempre anda com a diabinha diarista pra não deixar vestígios. Não é mesmo? E a professora pede pra classe fazer um recesso de 15 minutos pra que morrisse em um minuto destranque o armário. O que ela queria mesmo era se livrar dessas crianças. Que ardilosa. Enquanto isso, as garotas malvadas chamam Sofia para brincar em um lugar proibido. E ela vai. Pois quais as chances das sacaneadoras que sempre a sacaneiam a sacanearem se elas já disseram que não tão de sacanagem? A guria vê a freira, mas a demônia não a mata. Pois ela é do elenco principal. Então passa só com aquele sustinho de advertência. Morris ajuda a Sofia e espanta as gurias abupadas. Pode contar pra mim. Nada. Sofia. Mas da onde tu saiu que não fez barulho nenhum? Tu tá de pantufa? Olha aí, tu não tá de pantufa. Já Batman e Robin, digo Irene e Débora, vão à igreja em que o padre foi queimado. Ainda há missas, mas ninguém vem. As pessoas acreditam que foi o diabo. Dizem que a igreja está amaldiçoada. Que Deus nos abandonou. Por causa de um padre que morreu queimado e tinha como única testemunha uma criança. Fala sério. Esse pessoal tava só atrás de uma desculpa pra abandonar a missa. Havia mais alguém na igreja? Nós tínhamos um funcionário. Ele sumiu um dia depois do que aconteceu. Nada suspeito. A polícia tem que continuar focando no capeta. Esse sim tinha motivação. Ele era chamado de... francês. E a freira fez uma pausa dramática para as duas falarem juntas. Olha só, já dá pra formar uma dupla sertaneja. Enquanto isso, Maurice pergunta pra professora Susan o porquê da Madame Gertrudes deixar a capela trancada. Porque é perigoso. O filho dela foi morto lá dentro nos bombardeios. Ah, e quando entram na capela começam a bombardear? Como é que funciona essa brincadeira pra agora ainda ser perigoso? Já a Sofia escuta sua mãe chamar. Afaça-me o favor. Eu sou um filho muito educado, mas até eu já teria deixado escapar um ô véia surda. Mas Sofia não. Ela pacientemente persegue o ser que anda nas sombras até um andar escuro e ainda abre a porta que o bicho fechou com uma gemedeira danada. Porque o que essa guria quer mesmo é me irritar. Então a freira decora uma peça e fica parada no fundo. Meu Deus. Mas tu não tem o que fazer. Não tem uma roupa pra estender no inferno, um pátio pra capinar, nada. Sério que tu tirou o teu dia de folga pra pregar peça nessa guria? Sofia sai correndo, porém a freira surge à sua frente. Mas não se preocupem com essa animal. Pois bem na hora Susan ilumina o lugar. Teve valentime imperfeito. A Sofia não contará nada do que viu. Pois acha que é sua esquizofrenia batendo forte de novo. Já Irene sai do hotel e encontra o guri que testemunhou a morte do padre. A criança foge e ela vai atrás em direção de um lugar isolado e mal iluminado. Tá louco? Essa estratégia do capeta tá mais manjada que trambiqueiro de WhatsApp. E até essa macaca véia cai nessa. Ah, para com esse filme. Vou ver a estratégia do demônio. Ó, já sei. Eu vou me transformar num guri. Aí eu saio correndo. Se ela me seguir, aí eu monto uma banca de jornal no meio do nada. E quando ela chegar, eu faço as páginas folharem assim. Até os desenhos tomarem a minha forma. Isso, puta só. Se ela ainda não tiver ido embora, eu agarro ela. Já Irene, além de não deitar o cabelo, ainda se aproxima das revistas até ficar no alcance de ser agarrada pelo capeta. Acho que ela pensou. Nossa, ela cedeu um trabalhão pra montar essa arapuca pra mim? O mínimo que eu posso fazer é cair, né? Então, Irene tem uma visão e desmaia. Tendo encontrada por Débora. Agora, por que a freira já não matou a mulher e como é que o capeta chegou aí se ele precisa que morrisse e esteja perto pra poder agir? Que confuso! Já a Madame Gertrudes escuta um barulho e como todo mundo aqui é Sherlock Holmes, ela vai investigar. E por ser uma simples figurante, acaba morta. De volta à Irene, ela acorda e revela que teve uma visão. Que convenientemente, lhe mostrou o objetivo do capeta. O coroinha. Eu esqueci de te contar, eu encontrei. Ele apareceu quando você estava desmaiada. Ele apareceu quando a Irene estava desmaiada e ela acordou há literalmente um minuto. Como é que tu pode dizer que esqueceu de contar? Não sei se tu sabe, mas se contasse enquanto ela estava desacordada, não ia adiantar. Minha esposa faz isso direto e depois me cobra que eu não lembro das coisas. E espera aí, aquele coroinha na rua era real? Então por que não respondia pra Irene? E como é que desapareceu do nada com aquelas crianças? Explica essa, Mr. M. Enquanto isso, Susan descobre que Gertrudes foi morta e chama a polícia. Sofia vê isso e resolve se esconder em um lugar mal iluminado e isolado. Só pra freira ficar pensando que ela tá de provocação. De volta à Irene e Débora, elas levam o terço que receberam do coroinha para o padre Zinedine. E explica que o símbolo do terço pertence à família de Santa Luzia. Quando Luzia foi assassinada, a família dela fugiu. E esse tempo todo, eles protegeram um segredo. Uma relíquia sacrada. Os olhos de Santa Luzia. A história real não é essa. Até porque essa que o padre tá inventando não faz sentido nenhum. A mulher foi assassinada e os parentes dela tiveram a brilhante ideia de pegar seus olhos antes de fugir. E ao invés de entregar ao Vaticano, mantiveram os olhos escondidos. Há quanto tempo isso tá no formol? Essa relíquia é um item de grande poder. Ficar nas mãos de um demônio seria impensável. Como é que tu sabe que é de grande poder se a mulher morreu e sumiram com os olhos dela? Ela já tinha algum poder nos olhos. Essa santa era uma utiha. E o padre fala para Irene usar os olhos pra derrotar o demônio. Assim como ela fez com o sangue de Jesus. Mas ela vai ter que cuspir os olhos na cara do demônio? Haja a Listerine pra limpar essa boca. Nós só não sabemos onde está. Acho que sei. E o padre fala que a bagaça estava com um monge que a enterrou em um monastério antes de vender para uma vinícola que se tornou um internato. Falando sério. E a igreja nunca se interessou por esses olhos que eles julgam ser uma relíquia poderosa. Garanto que se fosse a mão do rei Midas, vocês não davam esse mole. Ficar uma hora daqui. Quer dizer que elas tinham quatro locais de atividade paranormal pra visitar. Um em cada país. Já no primeiro encontraram uma pista crucial da motivação da freira. Então na mesma cidade acharam um padre que sabe onde estava a relíquia sagrada e o local é perto de onde estão. Já deu pra ver que a padroeira de vocês é a fada da conveniência. Seja lá o que aconteça hoje à noite. Não hesite. Não sabemos o que essa relíquia pode fazer. Eu e os outros padres até iríamos contigo salvar o mundo, mas a gente já marcou de malhar com o padre Marcelo. Enquanto isso, o Maurice prepara a janta no internato que tem dezenas de alunas. Mas que além da dona que foi morta e do Maurice que chegou a um mês, tem apenas uma professora. E eu achava que no meu antigo emprego é que a gente acumulava função. Maurice passa mal e a freira aparece em um quadro. O pessoal sai correndo e o demônio arremessa uma cadeira, mas erra. Que sorte. Se tivesse acertado, ia ser tão eficiente quanto aquela levitação e cremação do padre. Maurice, Sofia e Susan se deparam com Irene e Débora. As irmãs falam que Maurice está possuído e o cara começa a se contorcer. Mas isso não faz com que Sofia e Susan se afastem dele. Pois o cagão aqui sou eu. A freira toma o corpo de Maurice e volta para o internato. Irene vai atrás e toma um soco nos peitos que a arremessa contra a janela. Mas não se preocupem com essa animal. Pois ela é uma antepassada do Rocky. Isso não vai deixar ela nem dois segundos na lona. Vá atrás dele. E a guria vai atrás dele e se agarra no cara. Tá louco. Ninguém sequer pisca diante do perigo. É só dizer até atira nesse precipício. Lá vou eu. E o filme quer que a gente acredite que a freira que secava água benta de igrejas e tacava fogo em padres. Seria colocada de joelhos como simples? Oh, Deus, tá vendo, hein? E seria nocauteada com um pedaço de pau? Então, tá bom. Elas amarram Maurice e contam para Susan e Sofia o que estão procurando. Então Sofia mostra o que acontece ao iluminarem o olho do bote. E se você quer saber como é que a freira que estava com Sofia na primeira vez que isso aconteceu não percebeu essa dica clara de onde estão os olhos... Problema seu... Filmin não lhe deve explicação. Sofia percebe que o bode do vidro desapareceu. Ah, faça-me o favor. O capeta tá prestes a conseguir o que quer, mas não pode correr lá, matar todo mundo e pegar a bagaça. Não. O que ele acha importante é sumir com o bode da pintura. Esse bicho não escapou do inferno, escapou do manicômio do inferno. E Sofia não relata o que viu, pois não acha relevante. Meu Deus, essa é daquelas que tem um tiroteio na escola e volta pra casa só dizendo Hoje nos liberaram mais cedo. Já a insuportável Locré se acorda com a barulheira. Manda a Clementina ver o que tá acontecendo e a guria se encontra com Débora nas escadas. Acho que tem alguém lá em cima. Mas o que a freira maligna tá fazendo lá em cima se o que ela quer tá na capela que fica no primeiro andar? Foi dar um pulo no banheiro aos 45 do segundo tempo. O que é isso? O bode desce correndo e Débora corre pra chegar na criança antes do bicho. E eu vou deixar passar essa coragem inabalável da noviça. Mas quando chega no quarto, ela pergunta para as meninas que criatura era aquela. Mas tu não prestou atenção em nada do que te disseram até agora. Já a morrisse encontra Irene e gruda a cabeça dela no chão. Mas nada que uma aspirina não resolva. Sofia, por sua vez, foge com a relíquia. Fazendo você imaginar que a freira a arrastará de volta como fez mais cedo com Débora. Mas não. Esse golpe só dá pra usar uma vez. Vocês nunca jogaram Pokémon? Enquanto isso, as meninas se escondem em uma sala. Porém, Locrécia, que há alguns minutos mandou sua amiga sair sozinha pra verificar um barulho. Agora que sabe que tem um demônio à solta, decide explorar pessoalmente. Vai entender. E ao iluminar o lugar, ela vê o capeta transformado em Madame Gertrudes. Parada de costas pra ela. Mas por quê? Tu tá aí pra pegar os olhos da santa ou ficar de gracinha? Locrécia retorna, porém a demônia pega a sua cabeça. Bom, pelo menos vai arrancar a cabeça dessa guria chata, não vai ficar só... Freira, fala a verdade. Tu matou aqueles dois no início porque tava no estágio probatório. Foi só efetivar que começou essa baixaria. Já Sofia desperta o poder dos olhos. A freira Morris corre atrás da guria que é a metade do seu tamanho. Sem conseguir alcançá-la devido seu problema no menisco. Eu acho, o sino da capela despenca criando uma onda de fumaça. E Irene vai imediatamente em direção da bagaça, como qualquer pessoa que torce pra que um prédio caia em sua cabeça faria. Já o andar que está Sofia se desprende. Porém é agarrado por uma corda. Olha só. O engenheiro já imaginou que isso podia acontecer e deixou um pega-ladrão. Nada como contratar um profissional em conveniências. Morris salta para pegá-la, mas despenca. Então Sofia, que estava no alto da capela, chega ao primeiro andar. Mesmo com as escadas destruídas, pois pegou o elevador do editor. Ela entrega a relíquia pra Irene, que a aponta para Morris o nocauteando. Irene se aproxima do homem e o capeta pega a relíquia e fica igual um irmão mais velho sacaneando o caçula. Aqui ó, é só pegar. Por que não pegar? Por que não pegar? Mas como assim? Quer dizer que a Débora deixou as crianças com Susan e saiu antes da mulher acordar. Qual era a ideia? O importante é ter um adulto por perto e se ele está desmaiado azar. As gurias chegam em um corredor e se deparam com um homem cabra demônio. Elas saem correndo. O Makai quando ele já está bem próximo, mas mesmo assim o bicho não consegue alcançá-las. Mas tu tem que treinar um pouco de cardio também. Se for pra academia só pra malhar braço, vai continuar com esses fiascos. E o bicho musculoso não consegue arrombar as portas. Mostrando que nem treino de força ele faz na academia. Tá indo pra ficar no celular enquanto ocupa um aparelho. Bem coisa do capeta mesmo. Já Sofia tenta se esconder indo pra um corredor. Mas vê uma freira na saída e outra feira por onde entrou. Então ela vai sair por um buraco e Morrisa aparece. Meu Deus. A guria tá sem saída. Ah não, uma das freiras já saiu do corredor. Deve ter acabado o expediente. Enquanto isso, o homem cabra continua tentando entrar na sala que as gurias estão. Mas por que ele não usa os poderes de telecinese que usou pra arrombar a porta da última vez? É tanto poder que se esquece. Ao invés disso, ele dá uma chifrada em uma das gurias através da porta. Fala sério. Como é que ele fez isso se as guampas são lambidas pra trás? Ele arrancou a guampa pra chifrar a guria? Esse é o verdadeiro vai doer mais em mim do que em você. Já a freira correnta a Débora e taca fogo em Irene. Porém o fogo se desfaz e Irene fica de boa. Pois ela sempre usa protetor solar. E se o protetor solar protege do sol, o que é um foguinho desses, não é mesmo? Já a Morris pega a Sofia e vai apunhalá-la lentamente. Então as freiras do bem começam a benzer o vinho do chão e a freira maligna não faz nada para impedi-las. Pois tá com uma preguiça. E mesmo não tendo a relíquia, Irene ainda tem forças pra derrotar a freira. Pois pelo que parece ela tinha um parentesco com a Santa Luzia pelo lado da foda da conveniência. E o vinho jorra matando a freira. Que antes de ter o poder dos olhos, era capaz de evaporar a água benta. No final essa coisa enfraqueceu. Quem diria? Ué, e aquela história de que o cara 20 anos depois passou por um exorcismo? A Irene vai se fazer de besta por todos esses anos? Ou ele que vai ser possuído de novo? Esse cara tem que tomar um bezetacil divino. Ele pega capeta mais fácil que eu pego resfriado? Então o casal Warren aparece no pós-créditos pra dizer Ó, essa história é verdadeira, hein? Ela é baseada em 99% de fatos reais que a gente inventou. Bem, e esses são os 72 pontos de Tudo De Errado com a Freira 2. Filme em que ela tomou um banho de vinho depois de ter tomado uma gusparada na cara no primeiro filme. Não dá pra saber se ela tá lutando com um exorcista ou brigando com um bêbado num bar. Agora compartilha esse vídeo com quem amou esse filme. E confere o sininho pra não perder o próximo episódio que estamos preparando pra você. Um forte abraço. Tchau.